Olá, eu sou o Marco Aurélio e este é o tutorial do Cubo Mágico 9x9x9, parte 7. No episódio anterior, parte 5, nós abordamos as paridades laterais simples, que podem ser do tipo interna, central e externa. E nós fizemos uma comparação com o 7x7x7, que tem a paridade interna e externa, mas não tem a central. No Cubo 7x7x7, nós falamos daquela paridade que envolve dois pares. Era aquela paridade que nós chamávamos de 4x4x4. Então, seria uma paridade dupla, de dois pares. Aqui, também, nós temos esta situação. Só que, uma vez que nós temos três pares no total, o interno, o central e o externo, nós temos três possibilidades de combinações de dois pares. Nós podemos pegar o interno central, o central com o externo e o interno com o externo. Vamos ver aqui as combinações mais fáceis, que são aquelas contíguas. A interna com o central e a central com a externa. Vamos, então, agora ao primeiro tipo de paridade dupla, que seria a paridade interna central. É a mesma fórmula, é o mesmo algoritmo. Vamos aplicar, então. Vamos ver aqui. Direita duas vezes, traseira duas vezes, topo duas vezes, esquerda horário, topo duas vezes, direita anti horário, topo duas vezes, direita horário. Opa, isso, opa, isso, direita horário, não pode errar aqui, topo duas vezes, frente duas vezes, direita horário, frente duas vezes, esquerda anti horário, traseira duas vezes, direita duas vezes. Aqui está a paridade central interna, ou interna central. Então, são duas paridades simultâneas que nós resolvemos ao mesmo tempo, aplicando uma única vez o algoritmo, considerando aqui camadas duplas. Então, não há nenhum ponto de dificuldade. Vamos aplicar novamente o algoritmo para reverter esta ação e voltar à posição inicial. Lá vai. Direita, traseira, topo, esquerda, horário, topo, direita, anti-horário, topo, direita, horário, topo, frente, direita, horário, frente, esquerda, anti-horário, traseira, direita, duas vezes. Aqui está, então, a apresentação da paridade de centro, de interna central. Agora, vamos analisar o outro tipo de paridade dupla, que seria a externo-central. Então, a gente pega essas camadas mais externas aqui, deixando três camadas ao centro. Vamos lá, então. Direita, duas vezes, traseira, topo, esquerda, horário, topo, duas vezes, direita, horário, topo, duas vezes, frente, frente, duas vezes, direita, horário, frente, duas vezes, esquerda, anti-horário, traseira, duas vezes, direita, duas vezes. Aqui está, então, a paridade externo-central, ou, então, centro-externa. Ela pega o par do centro e o par externo. E agora, então, vamos consertar a paridade centro-externa, ou externo-central. Lá vai. Direita, duas vezes, traseira, duas vezes, topo, duas vezes, esquerda, horário, topo, duas vezes, direita, anti-horário, topo, duas vezes, direita, horário, topo, duas vezes, frente, duas vezes, direita, horário, frente, duas vezes, esquerda, anti-horário, traseira, duas vezes, direita, duas vezes. Esta era, então, a paridade externo-central, ou de centro-externa, e nós aprendemos a resolvê-la. Agora, vamos ver aqui o último tipo de paridade composta. Nós falamos sobre as paridades duplas, a de interno-central e a externo-central. Agora, vamos pegar o terceiro tipo, que seria os três pares ao mesmo tempo. Também não seria nenhuma novidade. Seria equivalente àquilo que nós vimos no cubo 5 por 5 por 5, daquilo que nós havíamos chamado de paridade 4 por 4 por 4. Seria o equivalente a isso aqui. Então, vamos aplicar este conceito ao 9 por 9 por 9. Lá vai, então. Então, direita, duas vezes, traseira, duas vezes, topo, duas vezes, esquerda, horário, topo, duas vezes, direita, anti-horário, topo, duas vezes, frente, duas vezes, direita, horário, frente, duas vezes, esquerda, anti-horário, traseira, traseira, duas vezes, direita, duas vezes, ok. Aqui, então, está a paridade tripla, pegando os três pares, o interno, o central e o externo. Nenhuma novidade também. Vamos agora aplicar o algoritmo de reversão. Direita, duas vezes, traseira, duas vezes, topo, duas vezes, esquerda, horário, topo, duas vezes, direita, vamos ver aqui, direita, anti-horário, topo, duas vezes, direita, horário, topo, duas vezes, frente, duas vezes, esquerda, anti-horário, traseira, duas vezes, direita, duas vezes. Aqui está, então. Voltamos à situação inicial. Neste episódio, então, nós vimos três tipos de paridades compostas. A paridade interno-central, a paridade externo-central e, por fim, a paridade tripla. Faltou um outro tipo de paridade que nós veremos no episódio seguinte, que é a paridade dupla não contígua. Até mais. Tchau.